Lei seca. Depois de um ano de aprovação da lei, número de acidentes por embriaguez ao volante caem em boa vista. Tribunal de Justiça elabora plano diretor em Roraima. Jornalista da TV Universitária é premiado em congresso de comunicação na região norte. A Universidade Federal de Roraima está com inscrições abertas para o mestrado em recursos naturais. Essas e outras informações você acompanha logo depois do intervalo. Depois de um ano de aprovação da lei seca, os números de acidentes por embriaguez ao volante diminuíram em boa vista. Neste mês, completou-se um ano da lei seca que proíbe dirigir após a ingestão de bebida alcoólica. Mas será que depois de um ano de funcionamento, as pessoas estão mais conscientes? Não. Por que a gente vê tanto acidente acontecendo ainda em função de abuso do álcool, né? Eu acho que deveria ter uma fiscalização mais séria, mais blitz. Eu sei que tem gente que se incomoda com isso, mas é melhor do que ficar perdendo vidas no trânsito. Pelos maus condutores que tem na cidade. E as pessoas, elas não respeitam muito as leis. Acaba caindo no esquecimento do dia a dia. Conforme dados da Delegacia de Acidentes de Trânsito de Boa Vista, os casos de embriaguez no volante tiveram uma queda significativa. Foi uma melhora porque ano passado foram instaurados 27 inquéritos policiais relacionados a embriaguez ao volante. Esse ano, nós temos na Delegacia relacionados a embriaguez, 5 inquéritos instaurados. Até junho desse ano. Em Roraima, foram entregues à Secretaria de Segurança Pública, 84 bafômetros que vão ser distribuídos entre as instituições do sistema de segurança. O Tribunal de Justiça de Roraima está elaborando o Plano Diretor, que prevê a participação da sociedade no estabelecimento de metas e boa prestação dos serviços. Desde o início deste mês, o Tribunal de Justiça do Estado recebe propostas de toda a população para elaborar um Plano Diretor da nova gestão. Nós precisamos ouvir essas pessoas que nos criticam, a sociedade em geral, para saber o que nós estamos fazendo certo e o que nós estamos fazendo errado. Então, quando a gente vai planejar, vai ter algumas metas para o Judiciário, é melhor o senhor ouvir e saber o que a população espera da gente, o que nós podemos melhorar nesse atendimento. A ideia de um Plano Diretor é formular metas para trazer melhorias na atuação do Poder Judiciário e no atendimento ao público, como a rapidez na resolução dos processos, que é uma das principais preocupações das pessoas. Se isso acontecer, vai ser bem melhor mesmo, né? Porque quando a gente entra na Justiça, você quer uma resposta rápida, imediata, né? Se isso acontecer, vai ser muito bom. O Plano Diretor vai ter duração de cinco anos e logo depois de avaliadas as propostas, já começam a funcionar. Nós faremos um filtro, né? Com os nossos diretores aqui no Tribunal de Justiça e também com os nossos parceiros, que é Ministério Público e Advogados Públicos e Privados. As pessoas podem enviar sugestões até o dia 30 de junho pelo e-mail copej.rr.gov.br ou pelo telefone 3621-2783. Confira agora como vai ficar o tempo nesta terça-feira. Em Boa Vista, tempo nublado, com chuva, temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus. No norte do estado, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Na região sul, mínima de 23 e máxima de 30 graus. E veja a seguir. Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais oferece mestrado em Roraima. A Universidade Federal de Roraima está com inscrições abertas para o mestrado em Recursos Naturais. Eu vou conversar agora com a vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Roraima, Cardenha Holanda Cabral. Boa noite. Boa noite. Quantas vagas estão sendo oferecidas para esse mestrado? Nós estamos oferecendo 15 vagas. E as pessoas devem ser graduadas em quais áreas para poderem participar? Bom, são de várias graduações. Uma delas é Biologia, Química, Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Geografia, Geologia e algumas outras áreas que elas podem ser vistas no site da universidade, no edital do PRONAT. Algumas mais outras graduações que são ligadas a recursos naturais, ligadas a ciências naturais, podem participar do processo seletivo 2009 para o mestrado em Recursos Naturais. E quais são os critérios estabelecidos para selecionar as pessoas inscritas? Bom, vai haver uma prova escrita de conhecimentos gerais e de inglês. A pessoa que conseguir passar dessa fase, haverão outras fases, entrevista, principalmente a entrevista e a prova de títulos. Certo. E como é que as pessoas devem fazer para se inscrever? Bom, para se inscrever é interessante que a pessoa possa estar olhando o edital, porque o edital vai dar todas as informações de como que a pessoa proceder para gerar o GRU, que é um documento do TCU, para que possa efetivar o pagamento no banco e logo após estar fazendo o seu currículo látis, que tem que ser comprovado no só volume, formar uma brochurinha e levar lá para a gente na secretaria do curso. E onde fica? Fica no campus do Paricarana, bloco 4, sala 441. E qual o valor da inscrição? O valor da inscrição é R$ 100. Certo. E qual a previsão do início das aulas? O início das aulas está previsto para o dia 17 de agosto. E a duração do mestrado? A duração são 24 meses. E onde está disponível o edital e por que é tão importante que as pessoas leiam cuidadosamente os critérios estabelecidos no edital? Bom, o edital está disponibilizado na página da UFRR e ele é muito importante porque ele é o norteador do processo seletivo. Então, todos os critérios que ali estão, eles devem ser seguidos pelos candidatos, como o currículo LATES, que tem que ser comprovado, a pessoa tem que levar o diploma e, inclusive, a literatura que é recomendada, que é o livro Economia da Natureza de Reclifes, que está disponível também na biblioteca da universidade. Aí eu queria acrescentar que o edital, além de estar no site, ele está disponibilizado na Xerox da Reitoria e na Xerox lá do Malocão, todas as duas no campus do Paricarana. Certo, e a senhora estava falando que pessoas de determinadas áreas que não atenderem os requisitos do edital não vão ser aceitas na homologação, é isso? É, que, na verdade, o programa de recursos naturais, ele é voltado para a área de ciências naturais, como biologia, química, agronomia, zootecnia e áreas de humanas, infelizmente, não é o nosso foco. Na universidade, com certeza, deve ter outros programas mais ligados ao foco de ciências humanas. O foco dos recursos naturais é realmente as ciências naturais. Certo, então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. O jornalista da TV Universitária, Aldenor Pimentel, foi premiado no Congresso de Comunicação da Região Norte, o Intercom. É a primeira vez que um representante de Roraima recebe o prêmio por duas vezes consecutivas. Roraima recebeu um prêmio no Congresso Brasileiro de Comunicação da Região Norte, o Intercom. O jornalista da TV Universitária, Aldenor Pimentel, foi o vencedor da categoria Jornalismo, modalidade documentário em vídeo, na exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação, Expocom, em Porto Velho, Rondônia. É a primeira vez que um representante de Roraima é premiado por dois anos consecutivos no Expocom. O documentário Mídias e Grades fala sobre a influência dos meios de comunicação na prática de violência entre presidiários. E espero que essa façanha se repita em Curitiba, que é a etapa nacional. O Intercom Nacional vai ser realizado de 4 a 7 de setembro em Curitiba, no Paraná. As pessoas interessadas em participar da corrida 9 de julho devem se inscrever até esta sexta-feira na Superintendência de Esportes da FETEC, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. A taxa de inscrição são 2 kg de arroz. A corrida ocorre no dia 9 de julho, aniversário do município de Boa Vista. E o repórter Roraima termina aqui. Mande sugestões para o e-mail nrtu.ufr.br ou ligue para o telefone 3621-3169. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho